Sul do Pará, homem é preso com drogas e tenta subornar policiais em Santana do Araguaia. Um homem foi preso na última terça-feira, dia 20 de junho, na cidade de Santana do Araguaia, sul do estado do Pará, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. A prisão foi realizada pelos policiais do Grupo Tático Operacional GTO da Polícia Militar. De acordo com informações da polícia, os agentes chegaram até a residência do suspeito depois de uma denúncia anônima feita por populares de que uma casa estaria servindo como ponto de venda de drogas. Ao avistar a viatura policial, o suspeito ainda tentou fugir em uma motocicleta, mas acabou preso em flagrante. Na casa do acusado, os policiais encontraram 467 gramas de crack, duas balanças de precisão, um rolo de papel alumínio, 140 reais em dinheiro espécie, um celular, um cartão de crédito. Além do crime de tráfico de drogas, ele foi autuado também pela tentativa de suborno. O suspeito teria oferecido uma quantia de 5 mil reais para os policiais liberarem. O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia.